O que vai ser irado? Foi essa minha primeira promessa há quatro anos atrás. Você faz felicidade. Eu não encontrei uma forma melhor de dizer isso do que você faz felicidade. Mas, meu amor, é tão fácil. Tão fácil ser feliz do seu amor. Estar apaixonada é engraçado. Deja a gente com coragem para fazer o que a gente nunca imaginou. Uma vez, quando nós éramos crianças, eu, por volta dos dez anos e a Nani, por volta dos seis, teve uma noite que eu fui acordado pela tempestade. Eu fiquei ali, curtindo o som da chuva, quando, de repente, estourou um baita trovão. Daqueles que fazem as janelas tremer. E no fundo, o barulho do trovão, eu escutei vindo da cama do lado um... Eu virei e perguntei, não? Quer vir deitar aqui comigo? E uma vozinha assustada disse, quero. Ela veio, deitou comigo, sim, brulhou em mim e pegou no sono. E naquele dia eu prometi que pra sempre seria seu protetor. Toda vez que eu lembro dessa história, eu penso o quanto eu fui ingênuo. A menininha, muito mais rápido que eu podia imaginar, cresceu, virou mulher e, claramente, não precisa de nenhum protetor. O seu calor Olha só, que lindíssima! Virou uma mulher incrível, uma mulher determinada, uma mulher que eu tenho orgulho E que encontrou uma outra mulher incrível pra compartilhar a vida. Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me dá essa chance Me copre de beijos Hoje já são quatro anos de histórias juntas. Mas não foi um começo simples. Longe disso, inclusive. Como lidar com o fato de que você era uma cliente do trabalho? Como te ajudar naquele turbilhão de emoções de gostar de uma mulher pela primeira vez? Enfim, se naquela época a gente escolhesse a saída mais fácil, provavelmente ninguém ia estar aqui hoje. Não adiantaram os vários alertas Vários alertas pelo caminho de que a gente ouviu dos nossos hoje padrinhos e madrinhas Como? Vocês têm noção de onde é que vocês estão se sentindo? Deu medo? Deu. Deu muito, mas a gente foi com medo mesmo. E hoje, depois desses quatro anos, eu já tenho outras promessas pra te oferecer. Seria mentira e ingratidão se eu dissesse que a única razão que eu tenho pra agradecer todo dia eu fosse você. Eu agradeço pela minha família perfeita, por todo o amor que me cerca, pelos melhores amigos que eu poderia ter. Pela minha saúde e a saúde das pessoas que eu amo. Pela nossa cachorra e, claro, pela sua vida. E por você escolher dividi-la comigo. e assim... E a saúde e a saúde até a parte Eu acho que elas estão no caminho super certo, é continuar como elas estão, sempre com a sinceridade, sempre com união, sempre buscando as coisas melhores para o casal, e a gente se sente bastante feliz pela companhia que ela escolheu para andar junto. Eu prometi há quatro anos e hoje eu prometo outra vez, vamos que vai ser irado, a vida com você não tem chance de ser algo diferente disso, a nossa coragem descontinua esse nosso amor, te amo. Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado, o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, o swing do lodo me leva com você, eu vou, o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, o swing do lodo me leva com você, eu vou, me leva amor, meu bem, querer, Me leva que assim fico louco com você, me leva amor, meu bem, querer, me leva que assim fico louco com você, várias queixas. E eu acho que no final a vida boa, a vida que importa, é aquela vida em que a gente tem alguém para amar, alguém para contar, alguém para estar com a gente nos momentos difíceis. E no final eu acho que o maior presente que uma pessoa pode dar para alguém que se ama, é estar presente. Eu prometo seguir sendo para você tudo o que você é para mim, porto seguro, abrigo, melhor amiga e meu grande amor. E eu prometo te amar, cada dia mais, como tem sido desde que você chegou. Existem infinitas outras coisas que eu ainda queria dizer nesses votos, mas por hora eu encerro, dizendo que toda parte do meu corpo ama você. O resto eu posso te dizer hoje à noite, na cama, antes de dormir, por toda a nossa vida, e em seguida repetir. Obrigada meu Deus por tudo. Obrigada meu Deus por tudo.